Oi meninas, bom dia. Isabela começa o dia como? Comendo saladinha, né filha? Já tomamos café da manhã, tá? Daqui a pouquinho, na verdade, já vou começar nosso almoço. Daí fiz uma saladinha de fruta aqui pra ela, banana, maçã e goiaba, né princesa? Já arrumei ela pra ir pra escola também, porque daqui a pouco já é o horário de escola. Então já deixei ela aqui no jeito, né amor? Dá bom dia pra assistir, fala bom dia. Bom dia, princesa. Roupa na máquina, meninas. Bom dia do Chico, né? Ó o Chico. E o bom dia do Tunico. E o bom dia do Tunico também, né Tunico? Louço ali pra guardar e roupa na máquina. Oi gente, como é que vocês estão? Bom, espero que muito bem. Como vocês podem ver aqui, ó, tem roupa pendurada, tô na minha lavanderia. Vim aqui lavar um calçado, porque ontem a Isabela foi pro sítio e o croque dela tá daquele jeito de terra. Vocês vão ver como é que tá a situação. E já tá perto da hora do almoço, já vou começar a fritar ali a mistura e tudo mais, né? Preparar as coisinhas pro almoço, hoje vai ser mais simples. E depois eu vou sair, né? Vou esperar meu irmão, vou levar bonita na escola, tem que resolver algumas coisas. Vou levar vocês comigo, tá bom? Então vou lavar o calçado, vou lavar a nossa loucinha do café da manhã também, que é bem pouquinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó meninas, agora de manhã eu guardei a louça que tava aqui, daí ficou só isso aqui, ó, tá? Uma frigideirinha, coisa de café da manhã e água, enfim, tá? Então é pouca coisinha que eu vou lavar agora e vou limpar o calçado da Isabela também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou focar mais na pimenta, só um pouquinho, do que o baião, né? E o alho. E o sal, né? E daí o sal já tá aqui pertinho de mim. Isso. Aí eu vou virar aqui. A Isabela tava querendo ver. Ela viu eu limpando, né, filha? Ah, tá maluco, né? Tá cozinhando. Tá cozinhando. Deixa a mamãe virar a cadeira do outro jeito. Isso. Aí você segura na cadeira, tá? Então, meninas, ó. Tá ficando bonitinho, ó. Douradinho. Mostrando pastinhas, que é a primeira vez que a mamãe faz camarão em casa, né? Mãe. Oi. Você me mostrou o cocô do camarão. Eu mostrei. Ontem eu tava limpando, eu mostrei o cocô do camarão, né? Mamãe tirando tudo. Ó, vai ficar bonito. Minha frigideira vai dar. Tem aqui 600 gramas. Mamãe, pra saber que eu nunca comei camarão. Não, filhão. Não. Não mesmo. Nunca comei camarão. Não mesmo, né, amor? Saber que a minha amiga não come arroz, feijão, só doce. Não pode comer só doce. Daí eu falei. Só pode comer arroz, feijão. Daí eu falei. Daí ela falou. Não, não quero comer. É? Daí ela falou que só queria doce. Não, doce não pode. Não, não queria papar. Não. Tem que papar, né, filha? É. Ó, meninas, tá ficando bonitinho. Ficando, ó. Deixa eu mostrar aqui. O cheiro tá bom. O cheiro tá bom? Ó lá. Vem douradinho. Não é pequena? Mãe, que cheiro é esse? De camarão. Deixa a mamãe colocar mais pra frente. Mãe, que cheiro. É o camarão daí, fica esse cheiro. É o cheiro dele. Você vai comer? Não. Meninas, ó. Então, eu vou botar o arroz já pra esquentar. E vou... E vou fazer a nossa salada de tomatinho. E alface. Pronto. Ó lá, as tias vão ver o camarãozinho que a mamãe tá preparando. Ó, meninas. Então, aqui tá só ele soltando a aguinha dele. Vou esperar ele dar uma seladinha. É. Você gostou do cheirinho? Gostei. Mãe, por que que o camarão tem os negócios vermelhos dentro? É, então. Ele tá ficando vermelho, né, filha? Uhum. No caso aqui, quando fica o camarão, dentro fica todo vermelho. Uhum. Ó, meninas. Ainda não coloquei o temperinho. Daí tá ficando assim, né? Tirei ele todo. Fiz o máximo pra limpar todo ele, sabe? Então, vou deixar ele dar uma secada aqui nesse excesso da aguinha. E daí eu já vou colocar depois os temperinhos, tá bom? Meninas, ó. Então, já tá dando uma fritadinha aqui. Eu vou colocar, então, agora o azeite. Levanta, filha. É perigoso espirrar no seu rosto. Levanta. Vou abaixar aqui o fogo também. Tô fazendo com o meu rosto, tá? Vou dar uma mexida aqui. E daí agora eu vou colocar o alho. Pegar uma colher que acho que vai ficar melhor pra eu mexer. Embaixei o fogo, tá? E daí agora o temperinho. E um pouquinho de pimentinha. E um pouquinho do outro que o outro rapaz colocou um pouquinho de baiã. Então, vou colocar também, tá? Mas bem pouquinho. Então, bora esperar o alho ficar mais fechinho, né? E daí eu desligo, né? Depois que o alho estiver mais douradinho. Nossa, que bom de caro! Parece um cheiro de carne, né, mamãe? Uhum. Ai, minha, que frutão! Fuz, frutinha, lindinha, da vida! Coloca a sua torta aqui, ó, mamãe. Pra ficar igual... Igual mamãe achitinha. Meninas, então eu terminei, ó. Ficou bem fritinho. Daí eu coloquei o sal também, né? Depois ali, mostrei a vocês. Ó, então fritei aqui. A frigideira já tava ficando mais escurinho, mas pra ele ficar bem fritinho, né? Então agora é só fazer a salada, pra gente almoçar ali com o arrozinho, né? E ver se ficou bom. Quer experimentar, mamãe? Não. Não? Meninas, então? Deixa eu experimentar pra ver se ficou bom. Isabela, quer experimentar? Não. Vou pegar esse daqui. Morde. Ficou bom? Bom. Ficou? Tá bom, mamãe? Ficou bom? Quer mais? Ficou bom. Até que ficou bom mesmo. Até que ficou bom? Ficou bom? Então tá. Fazer salada com a mãe? Meninas, eu já deixei lavado na geladeira o tomate e o alfato. Então é só ficar mesmo. Já tá lavadinho. Tá? Então é isso o almoço de hoje. Já tá? Tudo lavadinho. Olha pra ele. Deixa eu... Eu vou pegar aqui o alface. Essa é a minha e essa é a sua. Fica aqui pra mamãe. Deixa eu mostrar a vocês. Ontem à noite que eu já deixei tudo de um jeito. Mãe, quando eu comer... Que o alface... Quando eu comer tudo, tem que ganhar pirulito. É? Ó, meninas, então o alface já tá todo lavadinho aqui. Eu vou separar por cima que eu vou usar no outro potinho. E eu também já deixei o tomatinho, ó. Pode? Pode? Pega o pequenininho, ó. Aí já também tudo lavadinho, tá bom? Aí eu vou cortar no meio. Você gosta, né? Uhum. Tomate. Eu gosto muito do mate. Então eu vou preparar aqui a salada. Eu tô esquentando, meninas. O arroz... É gostoso. É gostosinho, né? Tô esquentando aqui o arroz. Vou fazer um suco. Dar almoço pra ela e a gente já tá arrumadinho. Vou colocar outro casaco nela. Tá frio lá fora. Tô só esquentando aqui o arroz. Deixa a panelinha tampadinha. Daí já... Já logo... Ele solta, né? E já fica bom. Mãe, eu vou pegar só o pequenininho. Tá bom? Uhum. Ó, o arroz já tá quentinho do jeito. Mamãe, olha. Esse pequenininho também. Né, tia? É, mãe? Pergunta pra ela se pode ser pequenininho. Pode pedir pequenininho? Ela disse que sim. Ela disse que sim? Ah, então tá bom. É, é, é. Ela tá olhando pra mim. Ela tá olhando? Ah, melhor cheiro do mundo. É, tô fazendo com um patinho. Segura aí que eu vou pegar um potinho pra fazer a coisa. O homem da mente mesquinha. O homem da mente mesquinha. O homem da mente mesquinha. Meninas, ó. Então... Mamãe, você falou o homem da mente mesquinha. Não é essa a música? É essa a música sim. Não é? Oh, meu Deus. Esqueci de apagar o fogo. Ó, tia, tia. Eu ia chamar vocês de tia. Meninas, eu vou pegar aqui a caquinha. Eu gostei muito de tomate. Ela gostou mesmo. Eu vou pegar aqui só uma quantidade assim. Aí eu vou temperar. Já tá tudo lavadinho, então... Ontem à noite eu deixei de molho no vinagre. Ó, tia! É grande! No vinagre. No vinagre. Sim. Olha aí. Ele vai ser salada. Bastante. O meu irmão vai, eu não sei quem o Vinicius gosta muito. Gosta mesmo, amor! Ó, então eu peguei metade da quantidade aqui do vidro. Tá? Aí depois eu... O resto eu faço pra jantar. Se eu não deixo lavado, meninas, acaba que estraga. Porque no dia a dia facilita, né? Daí agora eu tomo matito. Pega o meu também? Pega o... Humilde. Eu tiro a tampinha dele assim, ó. E só corto... Hum, mamãe! Na metade assim, ó. É legal também os pequenininhos, né? É? Uhum. Tá, meninas, eu vou ajeitar tudo aqui. Daí eu já volto. Pra mostrar pra vocês, que daqui a pouco também, pro vídeo não ficar muito longo. Que eu vou sair com o meu irmão, como eu disse, tá bom? Então, já volto. Eu acho bem moço. O rosto aqui é... Não. Não. Obrigada. O homem da mente mesquinha prefere... Nunca te ande... Canta pras tias, vai. Vai, começa lá. O homem da mente mesquinha... Fecheio nunca te ande... Eu não sei o meu irmão, mas... Eu tô com o meu irmão... Você tá com a boca cheia. Deixa eu temperar saladinha. Hum... 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 Nossa, isso é suave... É finag? Não, é azeite. É azeite. 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 Eu tava aqui, daí você toma aí, daí eu tô com ele. Como é que as tias vão entender o que você tá cantando? Você não canta direito? Aí a mamãe... Canta pra o homem... Da mente mesquinha... Prefere não compreender... Ou pela minha forma aligna... Procurar como eu desfazer... É? É. Canta pra elas. É... Tem glória? Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Tu é a própria fuga, só de um tá. Tudo que a gente vai passar no consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. O amor tem que sair. Profetas? Profetas são a gente vindo assim, dançar. E a reconhecer, pelo amor que eu vou passar. Que só há um Deus. Toda a terra. E outro igual... Vamos almoçar, né? Vamos almoçar, vamos almoçar, vamos almoçar. E pra escola, né bonita? Pra escola, pra Deus. E pra escola? E pra escola, pra Deus. Ai, Deus, amado. É, vamos. Ó, meninas, o prato ficou assim, né? Ficou bonito, saladinha, temperei também ali com sal, azeite e vinagre. E aqui os camarãozinhos que eu fritei, tá bom? Então é isso. Meninas, então eu tô indo lá, como eu falei pra vocês. Daqui a pouco eu vou no mercado também, tenho que comprar algumas coisas. Daí é isso. Daqui a pouco eu vou no mercado também, tenho que comprar algumas coisas. Fiz o mercado ali rapidinho. Daí, agora eu tô indo lá pagar uma conta. Vou ver se eu passo no lojo americano, né, Vi? Dar oi pras meninas. Não é isso. Então eu tenho pouco tempo que eu tenho que voltar e ainda pegar a Isabela na escola. Mas tenho mais ou menos quase uns 50 minutos, mais ou menos, pra tudo isso. A ideia é rapidinho. Meninas, eu vim aqui nas lojas americanas, mas o meu celular, ele está descarregando. Tá com 5% de bateria. O celular tá com 3% de bateria. Tchau, tchau. Antes que desligue. Chegamos em casa então, meninos. Vou mostrar as coisinhas pra vocês. Aqui, ó. São as coisas do mercado, tá? Que eu peguei lá. Daí foi lenço umedecido pra bonita. Toalhinhas umedecidas, na verdade, né? Eu gosto de deixar no banheiro. Então esse daqui foi com 50 unidades da Natural Baby. Pedra pra poder lavar a louça ou roupa, enfim. Eu gosto dessa de coco assim, que eu lavo a louça com sabão de coco. Eu tô rindo porque a mãe achou engraçado lavar roupa com sabão de coco. Lavar louça com sabão de coco, mas eu gosto. Aí eu deixo na pia e também lá no nosso tanque, né? Pra limpar calçado ou esfregar uma roupinha, enfim. E eu peguei assim com 5 porque é compensável. Bolachinha pra tomar café da manhã, da tarde. Eu gosto dessas integral, assim. Não por ser integral, mas não sei a textura, assim. Mais saborosinha. Aí eu peguei da Vitarela. Mais um litro de óleo. E eu não tô precisando de óleo. Eu só peguei porque o preço tava bom e o óleo aqui onde eu moro tá muito caro. Aqui tá 9 e pouco cada um. E ali na outra cidade que eu fui, tava 7 reais. 7, 6 e... Alguma coisa assim, gente. É mais em conta porque é a marca do mercado, né? Então, acaba sendo mais em conta. Esse é maciante. Eu trouxe um porque eu aproveitei o precinho mesmo. Tava 5,90. 5,99. Vocês viram aí, né? E aqui onde eu moro tá 8,90. Então, trouxe também. Que logo acabe. É certeza que eu vou usar. E o papel também tava com um precinho bom. Daí peguei da personal. Tá? Daí eu trouxe também. Enfim. Hoje tá um precinho bom. O que eu tava precisando mesmo era esses três aqui. Meu sabão da pia já tá acabando. Aí, meninas. Eu aproveitei e passei na Americanas. Ah, essas coisas do mercado. Deixa eu mostrar a vocês. Ó, deu 55,94. Tá bom? E aqui, ó. O precinho de cada coisinha, tá? Se eu falei alguma coisa diferente aí, né? Papel higiênico ali, ó. Em cima tá 8,99. Mas é... Menos 5 reais de desconto, né? Daí tava mais em conta, tá bom? Enfim, aqui são os descontinhos ali. Que ia dar 63,98. Ficou 55,94. Então, foi isso. Daí, nas lojas americanas, eu peguei 6 bolachinhas dessa daqui, ó. Daí, duas dessa daqui de chocolate já comemos. Aí, ficou essas quatro aqui. E, na verdade, é pra deixar pra lancheira, sabe? Pra montar lancheira. E eu gosto de sempre ir lá e pegar essas escovas de dente. Ela tem um precinho bom. E eu gosto que a cerdas é média. Eu gosto média ou dura, assim. Mas a média é o ideal pra mim, assim. Eu não gosto muito de escova macia. Não, o precinho dela é boa. Daí, eu sempre quando vou lá, eu pego pra mim, pro Marcos. E aqui foi na lojinha que parte de onde eu moro. Que eu fui pra pegar o papel toalha lá. Aproveitei e peguei uma dessa pipoquinha aqui, ó. Um real. E o papel toalha tava quatro reais. Porque lá no mercado tava cinco e pouco da marca do mercado. E eu sabia que ali na lojinha era quatro reais. Então, eu aproveitei pra pegar, ó. Quatro reais. Tá? Aí, peguei. Que o meu cozinheiro, tadinho, ó. Tá esperando o papel toalha dele. Então, eu já vou colocar uma aqui e guardar o outro. Tá? Então, foi essas coisinhas que eu aproveitei. Paguei minha conta. E fui também abastecer aqui a casa, né? Com as coisinhas que... Enfim, repondo. Isabela foi pra casa da avó dela, né? Minha mãe tava aqui. Então, na hora da mãe ir embora, ela decidiu o que ia com a mãe. Daí, fiz a bolsinha dela e tudo mais. E é isso, meninas. Daí, tomaram café aqui. Eu tiro a sobrancelha da mãe, então. Então, ficamos por aqui, né? Fazendo coisas de menina. Daí, tomamos um cafezinho. E daí, Isabela subiu pra casa da avó dela. Então, agora é descansar, né? É só a rotina da noite aqui sem a nossa bonita. E você já sente, né? A gente já sente a casa diferente, né? O clima fica diferente. Enfim, fica esquisito, assim. Antes da gente ter filho, a gente não se imagina com filho. Quando a gente tem criança, a gente fica... Meu Deus, como que eu fiquei sem, né? A pessoinha ali. Mas, enfim. Então, fica diferente. Meninas, vou encerrar o vlog por aqui. Comenta aqui, família, pra eu saber que você assistiu até aqui. Beijo grande. Deus abençoe muito o celular. E até o próximo vídeo. Tchau.